Oi gente, eu acho que aconteceu um erro, mano do céu, hello meus babies, os braços esticados assim, não sei porquê, enfim, hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas não recebido, tá com eco? Eu acho que tá com eco, né? Desculpa se tiver com eco, vai ficar, porque eu tô na sala da minha casa e ele tá reformando, então tá meio que sem móveis, sabe? E no meu quarto tá com um buraco enorme no teto e tá sem luz, então como é que grava lá dentro sem luz? Então tem que ser aqui na sala. Olha, olhem isso aqui. Nós temos quatro pacotes enormes para abrir nesse vídeo. Eu confesso que eu já abri dois dias, mas é porque assim, eu tenho ansiedade, eu não consegui me aguentar, mas eu não experimentei no corpo, bem, mas não vou aguentando, entendeu? Então é isso, já se inscreve no canal, tá? Deixa seu like e vamos lá começar. Vou pegar um pacote que eu não abri ainda pra gente abrir juntos e também porque eu tô super curiosa, né? Pra quem não sabe, ter bateria com a Xen é tipo assim, você escolhe as peças, manda pra eles e aí ele seleciona algumas das que você enviou e te manda. Então, só que eu não fico sempre assim, muito de olho e meio, então acaba que eu seleciono as peças e mando pra eles, mas eu nunca vejo qual das que eu selecionei e eles vão me mandar, entendeu? Então eu gosto de fazer isso porque é sempre uma surpresa. Veio uma caixa e assim, eu estou louca, apaixonada dos tênis da Xen. Eu já tenho dois, inclusive, um eu até mostrei no último vídeo de recebidos aqui do canal. E sério, gente, os tênis da Xen, eles são super confortáveis e não é um valor assim tão alto que você tem, nisso normalmente é bem caro, né? Dessa vez eu pedi esse. Gente, ué, gente, gente, eu acho que aconteceu um erro, mano do céu, olha esse vídeo, eles simplesmente, eles mandou a mesma, tipo, eu acho que teve algum erro e eles mandou o mesmo pedido duas vezes, eu acho que foi isso. Deixa eu ver se a numeração tá certa. Gente, a numeração tá certa. Caramba! Vamos checar o resto dos pedidos pra ver se veio tudo igual mesmo. Eu tô chocada. Eu tava assim, tipo assim, é, eles mandaram umas peças e depois eles pediram pra me selecionar outras e mandar de novo. Então eu acho, aí chegou dois pacotes e depois de uns três dias chegou mais dois pacotes, então eu achei que fosse diferente. Gente, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que teve alguma espécie de erro e eu recebi duas vezes as mesmas peças que eu já tinha pedido. Realmente, ó. Caramba, gente! Será que já aconteceu isso com alguém? Eu tô, tipo assim, eu tô sem perder. Caramba! E agora? Com ele, gente, ele vem assim, ele é nessa cor vermelho com branco. Olha como ele é bonito. Eu pego, sempre com a numeração 37, com o que eu calço 37. Pra quem tem dúvida, lá no site sempre fica assim, o número que você usa, tipo, você usa 37, aí 37 no Brasil e 40 na Europa. É assim, aí você sempre escolhe o seu número daqui do Brasil mesmo que vai vir certinho. Enfim, ele é tipo uma botinha, sabe? É bem bonito e vem o cadastro. Esse cadastro, ele não é aquele que sai, sabe? Ele já fica no tênis mesmo. E essa partezinha aqui, ó, abre e fecha. É muito bonito. Veio com um suporte aqui dentro também, ó. Vamos andar com ele pra saber se é confortável. Mas, assim, eu tenho quase certeza que é confortável, porque os outros tênis que eu tenho na Shein são muito bons. Vou abrir o pacote pra me confirmar se veio a mesma coisa. Gente, a mesma coisa. Tipo assim, eu tenho a mesma coisa duas vezes. Eu vou mandar um e-mail pra eles, se eles me autorizar a ficar, aí eu vou dar pra algumas amigas minhas. Ou eu posso sortear também pra minhas seguidoras, se vocês quiserem que eu solteio. Comentem aqui embaixo. Se eu pudesse sortear, eu nem sei, eu nem sei se eu vou ter que devolver, não sei como é que vai ser. Vamos lá, o vestido laranjado. Temos dois vestidos laranjados, ó. Esse vestido, ele é muito lindo. Pelo menos na foto lá, sabe? Ele pode se valorizar bem. Eu peguei do tamanho... Deixa eu ver o tamanho que eu peguei. XS, tá? XS. E o outro também, eu creio que também tenha sido XS. Porque é a mesma coisa. Dois vestidos iguais. Enfim, vou experimentar aqui pra gente ver como é que fica no corpo, tá? E analisarmos juntos se é bonito. Será que eu vou ter que devolver essas roupas? Ah não, se eu tiver que devolver, eu vou ficar muito triste. Porque eu quero vestir minhas amigas pra gente tirar foto de gêmeas. Eu e ela, igualzinha. Olha só esse vestido. Eu achei muito lindo. E olha que negócio de muita coisa de roupas chamativas, assim. Eu sou do time das neutras. Ele é assim, aqui no meio, ficou um pouco folgado, tá? Mas de resto, tá lindo. Ó, a parte de trás. Ele tem essa... Essas fitas aqui, transpassadas, sabe? E valorizou o Pum Pum, né? Olha a melodinha. Comentem aqui embaixo que notam vocês vão pra esse vestido. E temos outro dele aqui. É a mesma coisa, gente. Então nem tem porquê eu experimentar. É o mesmo tamanho, é a mesma coisa, ó. Eu pedi também, gente, essa bolsa. Olha que bolsa linda. Ela é toda metalizada, sabe? E tá muito na moda agora. Vem com... O negócio pra usar assim, né? Bem bonitinha. Olha isso. Muito linda, né? Sim, gente. Ela veio também aqui, ó. Duas vezes a mesma bolsa. Então é isso. Ó. Deixa eu colocar aqui na outra também, pra gente experimentar no outro lado. Aí o que você acha de eu sair assim, com duas bolsas? É uma nova moda, gente. Eu super adorei. Ela era muito linda. Óbvio que eu não ia usar com esse vestido laranjado. Eu acho que fica... Fica demais. Fica palhaçada. Mas a questão de fazer é isso. Eu vou fazer uma foto assim, com duas bolsas iguais. O que você acha? Sabe aqueles kitzinho de top que vem vários, o mesmo da mesma cor? Eu adoro aquilo da Shein, porque é muito econômico e todo mundo precisa de top básico. Eu pedi em quatro cores que vem, né? No kit. Esse marrom, branco, cinza e preto. É uma luzinha assim, gente. Eu quero usar esse aqui muito pra treinar e pra montar também os looks mais básicos. Ela é no tecido canelado, sabe? Tecido mais assim. Nossa, eu me explico, né? É uma maravilha. Mas é sério. É muito bom esse tecido, porque eu gosto de usar sem sutiã. Marca um pouco? Marca um pouco. Mas eu gosto sim, gente. Então, vamos experimentar pra gente ver como é que fica no corpo. Eu não vou experimentar todos, porque é a mesma coisa, tá? Só muda a cor. Vamos escolher um aqui pra experimentar. O preto e o cinda, tá? Vamos experimentar eles. Um igual também. Tudo tá igual, gente. Então, temos também aqui. Eu nem vou tirar do saquinho o outro, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Coloquei o topzinho. Só dei uma baixada no vestido pra vocês verem. E, gente, olha como esse top valoriza. Eu tô sem sutiã, tá? Dá uma marcadinha, mas não é nada demais. Eu super dá pra me usar assim. Gente, é sério. Eu não tô quase nada de peito, sério. Eu não tô quase nada. E olha como isso aqui valorizou. Parece até que eu tô feitão. Essa modelagem dele de ser assim faz com que os nossos ovos pareçam um pouquinho assim. Mais avantajado que deixa a sensação da cintura ser fina. E isso é incrível, gente. Olha o conselho de uma mídia. Muita gente fica, ah, eu não vou malhar o braço. Não vou ficar homem, gente. Mas quando a gente malha o braço, logicamente aqui dá uma aumentada. E aí dá a sensação que a nossa cintura é um pouco mais fina. Então, mulheres, não fiquem com medo de malhar o braço. Do nada, eu falando coisa de academia aqui no vídeo. A trás, ele é assim. É quase a mesma coisa, só que o decote fica um pouco mais pra cima. E na frente fica um pouco mais pra baixo. Gente, isso aqui é a oitava maravilha do mundo. E aqui o preto, gente, como é que fica. Eu senti calcinha dele em uma caída, mas é só você abaixar ou puxar um pouco atrás. Que ele fica bem de boa. Gente, isso aqui pra treinar, pra ir pra academia ou então pra você montar um look mais básico é perfeito. São tipo peças que tem que ter no nosso guarda-roupa, entendeu? Se você tá começando a montar o seu guarda-roupa por agora, invista em peças básicas. No preto, no branco, no marrom, no cintura. Porque são peças que dá pra você fazer inúmeras combinações. Então, primeiro pegue as peças básicas, os tons neutros e depois as coisas coloridas, entendeu? Porque assim vai dar pra você montar muito o look. O que traz, ele fica assim. E é isso, gente. É simplesmente perfeito esse conjunto de top. Eu amei. E não bastava pedir só os tops, minha filha. Não bastava. Eu peguei também uma coleção de calças leves. A única que não vai dar pra combinar é a marrom com os tops, né? Mas olha, são leves que são caneladas. Então, elas têm o mesmo tecido da blusa. Eu vou chegar mais perto pra vocês conseguirem ver. Olha. Tá vendo? Ela é esse tecido canelado também. Eu vou experimentar aqui uma delas pra vocês verem como é que fica no corpo. Tô me sentindo muito distante de vocês. Mas é só pra vocês verem como é que fica a leves no corpo. Olha só isso. Fica muito lindo. Ela ficou bem justinha. Eu peguei do tamanho S, tá, gente? E olha atrás como é que fica. Ela não é daquele negócio que é o mecabundo, deixa bobozão. Gente, eu tenho muita vergonha de usar aquele. Mas eu comprei o famoso short da gente pra gente ver também como é que fica. É aquele tecido canelado. É o mesmo tecido que a blusa, sabe? E eu senti que valoriza muito. Sério, gente. Valoriza muito, 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 muito. E eu já me imagino lá na academia, fazendo meus agachamentos, um mais baixo. Vamos. Uh! Tô até a vontade de voltar pra academia agora, gente. Sério. E vocês aqui de volta pra perto da mamãe. A mamãe, no caso, sou eu, tá? Pra gente abrir mais uma blusa. E as dessas... Ah, não. Acho que tem outra coisa aqui. O que é que será isso? Ah! São shorts da Shein. Mas peraí. Então, eu sei que a gente vai deixar preto. Eu tô muito na vibe de blusinha daquelas blusinhas que elas ficam justas aqui e elas cobram o vidro, sabe? Eu tô muito na vibe porque eu só tenho o cropped, gente. Sério. Esse GMT me chamou pai pra igreja. E eu não tinha uma blusa pra igreja. Eu já tinha o pió. Eu já falei, gente. Quando foi que eu adorei todas as blusas normais, eu só tenho o cropped. Essa daqui é uma blusinha normal da Shein. E de no tamanho XS, na esperança que ela fique assim, justinha no nosso corpo. Pra dar uma valorizada também, né? Porque, assim, a gente também não tá morta. Vou lá vestir, tá? Eu poderia vestir aqui na frente da câmera pra vocês. Mas eu vou vestir lá porque... Gente, ficou do jeitinho que eu imaginava. Olha isso. Ficou muito linda. Ela tá super justinha. E eu vou usar com uma calça, assim, de cor e baixo mesmo. Ah, não. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Eu só pedi essa porque eu tava com medo de não ficar tão legal. Mas eu amei. E, ó, vou chegar mais perto pra vocês. Ela é um tecido bem fininho, mas não marca tanto. Eu tô sem sutiã, tá bom? Olha. Ah, mas convenhamos também quando eu tenho muito peito. Se você tem mais peito que eu, talvez dá uma marcadinha. Mas eu só quero dar pra usar sutiã aqui por baixo. Gente, olha isso. Eu amei essa bula. Eu me senti na própria, Bela Hadid. Caminhando pelas ruas de Nova York com a minha cintura fina. Agora que vocês vão ficar distante da uma mãe de jogo. Porque a gente vai experimentar a sorte, tá? Então, pra vocês verem melhor como fica no corpo, eu vou lá pra trás. Mas, por enquanto, deixa eu mostrar primeiro. Também é conjunto. Eu tô pegando um monte de roupa igual, que só muda a cor. Eu saio sempre com a mesma roupa. A única coisa que vai mudar é a cor. Os shorts de academia. Vocês estão percebendo que eu tô querendo muito. Já saindo essa vibe de fitness e maromba. Eu creio que vai dar sempre. Em 2023. Vem aí a Sara. Maromba. Vinho. Preto. Isso aqui é um cinta, mas é um cinta meio verde, sei lá. E azul, tá? E outra coisa. Atrás nele. Sim, minha irmã. Sim, minha irmã. Sim, minha irmã. Eu peguei o short. O famoso short short da Xen, né? Que deixa a bunda gigante. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos ver se eu consegui deixar a minha bunda gigante. Aí eu vou dizer que realmente funciona. Não, mentira. Eu não tenho a bunda tão pequenas vezes. Eu tô tentando ser modesta. Mas, por exemplo, é esse franzido aqui atrás da bunda. Que deixa a bunda grande. Porque fica bem lá dentro mesmo, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas eu quero muito ver como é que vai ficar. Ele não é aquele short super perculto, tá? Dá pra dar uma baixada mais nele. Mas, como eu sou cliente, eu vou deixar assim. Não me engano. Mas se ela tiver perdido isso, não é nada. A gente se cascar no saco usando, tá? E atrás, gente. Olha o tamanho da minha bunda. Gente do céu, realmente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Porque eu vi. Caramba, e olha como as minhas costas ficam bonitas com essa blusa e com esse short. Caraca. Eu acho que eu nem preciso mais ir pra academia. Nem preciso mais treinar glúteo, né? Do lado também valoriza, tá? Não é pra trás. Olha isso, gente. Olha essa voltona aqui que tá. Que misericórdia. Olha aí na cor azul, como é que fica. A mesma coisa, gente. O bunda. E, ó, atrás. Eu acho que eu vou ser a próxima mulher melancinha. Enfim, eu amei esse short. Não posso negar que tá mega, duper aprovado. Agora vamos para a última peça, mas não menos importante. Eu não sei se vocês viram, mas ela tá muito famosa lá no TikTok e no Instagram. Porque eu vi muito rios viralizados com ela. Ela é assim, sabe? Eu peguei em tamanho. Tem tamanho S, tá? E ela vem assim. Ela é aquela que valoriza muito a cintura. Ah, então por que você pega um tamanho maior que o seu? Porque geralmente eu uso XS. Porque eu queria que ela ficasse quase baixo. Isso mesmo. Então eu vou experimentar aqui pra ver se deu certo essa minha estratégia de pegar um pouco maior ou não. Ficou do jeitinho que eu esperava que ela ficasse. Ó, ela tá quase baixo, tá mais embaixo, mas não tá tanto. E ficou no caminho certo, porque eu tô mais de certeza. Então eu sempre fico com medo de ficar, sabe, pequeno. Mas não, ficou certinho. Eu não vou conseguir mostrar até embaixo meu pé imundo. Olha o pai da princesa. Sobre a questão das peças, eu mandei um e-mail pra Shein perguntando se eu vou ter que devolver, o que vai acontecer. Mas eu creio que eu vou ter que devolver, né? É a que veio repetidas. Mas enfim, não sei se isso já aconteceu com outra pessoa. Talvez já tenha acontecido, né? Porque como é uma marca muito grande, eles estão enviando o tempo todo, pode acontecer esses erros. Mas é isso. Vou mandar um e-mail, vou esperar a resposta deles pra saber se eu não precisava devolver. Mas eu queria devolver, queria dar pra vocês. Mas enfim, vamos saber o que vai dar. Se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreve, tá? Aperta esse botãozinho vermelho. Deixa seu like e me segue também no Instagram, que ela tá passando aqui na tela. E eu vou falar lá nos stories qual foi o despecho dessa história. Se eu precisei devolver as peças, se eu pôde ficar pra mim. Enfim, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!